Eu vou me apaixonar Me trai o meu amor, me entreguei tudo assim Me entreguei meu amor, morena me ganhei Porque me abandonou, me trocou só por outra Você me abandonou, eu te amei Não posso mais te amar, encontrei outro alguém Botei em seu lugar, contato eu te amei Não posso mais te amar, encontrei outro alguém Botei em seu lugar Você foi minha estrela, você foi o meu céu Você foi o meu pão, você foi o meu mel A treino do mar, com você fui ao céu Hoje só tem lembrança, minha dor só de mel Você foi o meu mar, você foi o meu céu Hoje só tem lembrança, meu doce fome de mel E essa do RACARNITO ZOO Entreguei meu amor, você só me traiu Quando eu já precisei, você de mim sumiu Sumiu não sei pra onde, não posso me encontrar Procurei outro alguém, botei em seu lugar Porque não tô sozinho, eu tenho o meu carinho Que você não me deu, a outra vez me dá Que você não me deu, a outra vez me dá Pois não te quero mais, você só me traiu Você foi quem amei, e isso ninguém viu Você é meu amor, pra mim tá no Brasil Eu sou apaixonado por povo, ninguém viu Eu sou apaixonado por povo, ninguém viu Você foi meu amor, você foi minha paixão Você foi quem amei, e dei meu coração De letra tão terceiro, sofrendo de paixão Mas hoje não sofro mais, vivendo de ilusão Sofre meu coração, que nasceu pra te amar Sofrer não sofro mais, não posso mais te amar Sofrer não sofro mais, não posso mais te amar Você só me laiu, coloquei em seu lugar Coloquei em seu lugar Coloquei em seu lugar Fiquei com seu amor, você foi quem amei Caiu meu amor, ficou perto de mim Eu quero mais você, esqueça, vou falar Coloquei o seu amor, coloquei em seu lugar Coloquei o seu amor, coloquei em seu lugar Coloquei o outro amor, coloquei em seu lugar Coloquei o outro amor, coloquei no seu lugar Quem sabe faz alguém, tchau Tchau, tchau Coloquei o outro amor, coloquei em seu lugar